Música Presentando a academia, time o não fight, Caio de Souza E o senhor adversário do Corna Vermelho representando a academia, Búfalo, Luiz Henrique Música Música Vamos lá senhoras e senhores, três rounds de dois minutos, valendo O Caio com shorts preto e vermelho, o Luiz Henrique com shorts branco O Luiz Henrique vem com todo pra cima, o Caio tem uma envergadura melhor Olha aí ó, troca de golpes, chute baixo dos dois atletas Ambos chutaram a coxa um do outro pra sentir como é que tá o golpe, pra sentir como é que tá a absorção Vem trocando golpes os dois atletas alucinadamente no centro do ringue, esquerda e direita aplicado pelo Luiz Henrique Balança a cabeça negativamente o Caio dizendo que não sentiu o golpe do Luiz Henrique O Luiz Henrique morde o protetor bucal e vem com golpes mais fortes ainda no corpo do Caio Tomando mais a iniciativa da luta Então cruzadaça agora o Caio acabou passando no vazio Opa, parece que tirou um pouco o equilíbrio ali do Luiz Henrique Entrou um golpe ali Tenta revidar agora o Luiz Henrique, esquerda e direita mais uma vez, esquerda e direita Opa, põe pra baixo a luta Os dois atletas ali no centro do ringue, boa combinação de cruzado e o Uke na região ali da linha de cintura aplicado pelo Luiz Henrique Tentou uma cotovelada bonita agora, entrou e ficou na guarda do Caio Caio agora tenta com o Jeb, recebe o chute agora na coxa do Luiz Henrique Mais um chute na coxa aplicado pelo Luiz Henrique Caio tenta responder, o Luiz Henrique defendeu O mesmo golpe, o mesmo chute na coxa Tentou agora o cruzado de direita, de esquerda Contra a golpeia e contra a golpe agora de Luiz Henrique Com as costas agora nas cordas Tocam as nuvens atletas no centro do ringue Tenta uma cotovelada agora o Luiz Henrique Acabou ficando na guarda do Caio Caio tentou um chute frontal, mas não tem tempo pra mais nada Fim de primeiro round Efésio tentou um chute Voltamos para o segundo round, voltamos com tudo E mais com tudo ainda Luiz Henrique Que tenta uma ótima combinação para cima do Caio Que imediatamente já puxou o Clich Tentou uma cotuberada que passa no Vasco E o recebe contra golpe Perdeu o equilíbrio, voltamos com tudo para cima Senhoras e senhores, alucinantes Você não pode perder o minuto dessa luta Não pisquem Luta de novo no centro do ringue Luiz Henrique versus Caio Opa Quase cai para fora agora do ringue Os dois na verdade Volta a luta de novo Se estudam, tentam um chute agora na coxa O Caio Desviou bem ali o Luiz Henrique Módulo de protetor do Caio ali do Luiz Henrique Deita um cruzado de esquerda à direita Acaba recebendo um chute ali na região da Lívia de Cintura Uma canelada aplicada pelo Caio Vem se aproximando do Luiz Henrique Acaba recebendo um chute baixo ali do Luiz Henrique para tentar tirar o seu equilíbrio e a sua postura Acaba mexer um pouco com a base do atleta Mais um chute na coxa aplicado pelo Luiz Henrique O Caio balança a cabeça Agora eu já não sei se ele está balançando a cabeça negativamente Dizendo que o golpe não teve efetividade Ou se já é um Uma Olha que chute limpo que entrou agora do Luiz Henrique Deita uma cotovelada agora Entrou com a esquerda à direita mais uma vez do Luiz Henrique Eita aí Fim de segundo round Sai comemorando o Caio Sai comemorando o Luiz Henrique O Caio vai ter que vir contando para esse terceiro round Sai comemorando o Caio Os dois No centro do ring Chute comemorando a guarda Tenta o pisão frontal agora o Luiz Henrique Olha que a esquerda entrou Deita também o Caio Uma entrada agora com o Jeb O Caio tem uma envergadura maior do que a do Luiz Henrique Portanto ele pode arriscar um pouco mais esses golpes Bom chute baixo agora aplicado pelo Luiz Henrique Outro chute na coxa Outro chute na coxa Outro chute na coxa O Luiz Henrique viu ali um caminho Desperiu vários golpes ali na coxa do Caio O Caio tentou um chute giratório agora Sem tempo, sem distância Mais um chute na coxa do Luiz Henrique Mais um chute do Luiz Henrique Outro Outro Já é o sexto ou sétimo chute Que o Luiz Henrique aplica ali na coxa do Caio Só no final Mais um Está ficando vermelho ali Já está marcando a perna do Caio Caio tenta agora Mais um chute e acaba passando no vazio Tem tomo a cotovelada Recebe agora uma ajoelhada do Luiz Henrique Ajeita a luva Vai para cima Caio Mais um chute Outro chute do Luiz Henrique Tenta um chute alto agora Que acaba ficando na guarda do Caio O Caio agora tenta acertar a coxa Consegue acertar a coxa do Luiz Henrique Cruzado do Caio Direto Cruzado Só sai daí agora Luiz Está recebendo o golpe Está ficando mais passivo Contra a golpeia Os dois atletas Socam o vento E está aí Fim de round Fim de luta Daqui a pouco saberemos quem é o vencedor deste combate E aí E aí E aí E o quadro vermelho, Luís Henrique! E o quadro vermelho!